No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo e vamos falar dele, um ex-jogador do Grêmio que está jogando na Eurocopa e até onde eu pesquisei é o primeiro jogador do Grêmio que joga a Eurocopa por mais um ano Mário Fernandes está jogando a Eurocopa e está jogando em alto nível, está jogando como titular, camisa 2 da seleção russa Vamos falar um pouco dele e mostrar alguns lances do jogador Mas antes de começar o vídeo, quero lembrar que o vídeo é patrocinado pelo Ano Futebol, o melhor aplicativo de futebol que vocês podem baixar aí no seu celular, seja iPhone ou seja Android O link está na descrição e é de graça Vai lá que vocês vão ver a tabela das competições principais de futebol do mundo Mas então gurizada, Mário Fernandes que tem aí seus 30 anos de idade, estreou pelo Grêmio em 2009 e acabou saindo do Grêmio em 2012 Ele que hoje é titular da seleção russa, na época ele havia sido cotado aí para ser o jogador da seleção brasileira Mas na época teve uma polêmica por conta disso, o próprio Mário Fernandes fugiu, se negou a jogar na seleção brasileira E usou a frase de, é um circo da mídia a seleção brasileira Obviamente anos depois ele se arrependeu de ter falado isso, de ter feito isso Mas o jogador hoje está como titular da seleção russa, está jogando em alto nível ainda Atualmente o clube que ele joga é o Sesc Amosco, o clube que na época ele saiu após deixar o Grêmio e está até hoje Então Mário Fernandes ontem fez uma partida contra a Bélgica Infelizmente a Bélgica acabou não ganhando a partida Infelizmente por conta do Mário Fernandes está defendendo a seleção Mas a Bélgica então venceu por 3x0 Mas o Mário Fernandes fez boa participação na partida Fez bons cruzamentos, participou aí de jogadas que quase resultou no seu gol Então Mário Fernandes está ainda assim jogando com seu alto nível Quando ele saiu do Grêmio ele era um jogador espetacular Tinha tudo para ser um dos grandes jogadores da seleção brasileira também Não é à toa que ele na época foi convocado para a seleção Mas ele teve alguns problemas pessoais Teve esse lapso dele de não querer ir para a seleção Que como eu já falei ele se arrependeu amargamente Mas a ideia do Wild principalmente é falar que ele está jogando a Eurocopa mais uma vez É o único jogador aí que já passou pelo Grêmio que jogou uma Eurocopa Então é para deixar registrado que isso faz parte da história E não é à toa Mário Fernandes é um super jogador aí Um baita de um lateral direito Ele não jogava só pela lateral também jogava como zagueiro Mas pela lateral direita é onde ele está jogando na seleção russa E quando ele saiu do Grêmio é onde ele estava atuando também E também hoje no CSKA Moscou joga também aí como lateral Beleza? Espero que eu tenha passado algum conhecimento para vocês com esse vídeo Eu acho que tem muita gente que não sabia dessa informação Até porque cara, 2012 ele saiu do Grêmio 2012 Tem gente hoje que já tem 9 anos de idade, 8 anos de idade E que acompanha o canal, que acompanha o Grêmio Que pesquisa as coisas do Grêmio E às vezes pode não ter conhecido jogadores Pessoas que nasceram em 2012, tá? Fora as pessoas que nasceram em 2011, 2010, 2009, 2008 Que não acompanhavam o futebol na Coreia Beleza? Deixem o like, se inscreve no canal Ah, e não esquece Me segue lá na Boia Boia.live barra no tag Ou entra na Boia lá no aplicativo Ou no site Procura por meu tag E segue lá que eu vou fazer bastante live de PES De FIFA e de alguns outros jogos Para quem curte, né? Fechou? Um abraço, valeu Fui!